Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Juliana, pra quem ainda não me conhece, sou dona desse canal aqui e do blog de viagem de por aí. E hoje eu vou começar a contar uma história do meu ano novo de 2018. Bom, o ano novo de 2018 foi mais ou menos assim. Eu tenho uma amiga chamada Gabi, que ela me chamou, ela me mandou na verdade um convite, e aí ela falou assim, ah Juliana, eu vi esse ano novo aqui na Praia do Sono, anima? E eu já tava querendo ir na Praia do Sono há muito tempo, né, a Praia do Sono fica em Paraty, e eu já queria conhecer. E aí eu falei, claro, topo, na hora, né, eu olhei lá o valor. E aí a única coisa que eu precisava ver é por conta da data, porque esse pacote, né, da Praia do Sono, que era um camping que a gente viu, ele era pra você ir, se eu não me engano, no dia 28 e ficar até o dia 2. E no meu trabalho a gente ainda não tinha feito a escala de quem ia ficar no Natal e quem ia ficar no ano novo. E aí eu vi isso, deu tudo certo, consegui pegar o ano novo, fechamos e compramos e tudo mais. A gente não tinha pesquisado nada. E aí a gente chegou lá na... Pra você chegar na Praia do Sono, você tem que ir ou de trilha ou de barco. E os barquinhos, eles saem com pouquíssimas pessoas, até por conta do peso. E tem um horário pra você pegar esse barco. Porque ele sai e ele sai de um condomínio privado. E um condomínio fechado, bem chique, assim. Então ele tem os horários lá, né, do barquinho. E beleza, a gente tava aqui, ó, suave, achando que ia dar tudo certo, né. A gente fez essa viagem até Paraty. De Paraty a gente pegou um ônibus. E quando a gente chegou nessa tal praça que pega os barquinhos, né, tava lotada a praça. Lotada, assim. Tinha muita gente, muita gente. Tipo, tinha gente na praça inteira, inteira, na praça inteira. E a gente chegou pra perguntar, né, como que tava a questão do barco. E aí eles falaram pra gente, olha, é muito difícil de você conseguir um barco hoje. Porque todo esse pessoal que tá aqui na praça está esperando o barco. E a gente já olhou uma pra outra, tipo, ferrou. Ferrou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí a gente ficou lá perguntando, e aí? Quais são as opções e tal? E a gente falou, olha, não tem opção. Ou é o barco, ou é a trilha. E a trilha tava fora de cogitação, porque a gente tava com barraca, a gente ia acampar. Então a gente tava com a barraca, a gente tava com mala. A Gabi tava de mochilão, eu tava com uma mala de mão. Outra mala era da barraca. E nós duas estávamos com uma mochilinha, assim, menorzinha também. E aí a gente falou, cara, sem cogitação. E tava chovendo. E aí, beleza. A gente ficou, tipo, e agora o que a gente vai fazer? De repente ia arrumar um lugar pra gente dormir. E aí a Gabi olhou pra mim e falou assim, Ju, vamos de trilha. Eu levo as bolsas, você leva as mochilas com a barraca. Falei, Gabi, não, não tem como. Tipo, tá chovendo, como é que a gente vai de trilha? Ela falou, Ju, não tem jeito. Porque a gente vai ficar o quê? Que vai dormir na praça esperando o dia seguinte? E assim, eles ainda falaram que, tipo, nem era garantia. De que no dia seguinte a gente ia conseguir ir. Porque tinha tanta gente, mas tanta gente esperando. Que de repente, tipo, a gente ia passar aquele dia inteiro esperando. Porque já ia fechar os barcos. E aí no dia seguinte inteiro ainda tinha aquele pessoal todo que tinha que ir na nossa frente. Então, tipo, eles nem podiam garantir que dia que a gente ia chegar lá. De repente a gente ia chegar lá só no dia 31, enfim. E a gente ficou assim. E a Gabi falando, ó, só tem esse jeito, vamos de trilha. Eu falei, Gabi, você é louca. Aí ela falou, não, só tem esse jeito, vamos de trilha e tal. Eu falei, tá, bora. Gente, eu não sei onde que eu tava com a cabeça que não aceitei essa da Gabi. Viu? Olha. Eu peguei a mão, eu peguei a mão. Beleza, a Gabi pegou as malas. A Gabi foi a mais poderosa aí nessa trilha, né? Vamos dar os devidos créditos. Porque ela foi com as duas malas mais pesadas, né? Ela foi com o mochilão dela mais a minha mala. Eu fui com as mochilas mais a barraca. Gente, vocês não estão entendendo. A trilha era lama pura. Lama pura. Era lama pra tudo quanto era lado. E o pé escorregava. E assim, essa trilha eles falam que dá pra você fazer tipo em 40 minutos. Mas a gente fez, eu acho que em quase duas horas. Tipo uma hora e meia, uma hora e quarenta, por aí. Porque tava muita lama. E tinha até alguns lugares onde tinha tipo umas escadinhas assim. Que não dava pra ver as escadinhas de tanta lama. Você só via a inclinação assim. Como se fosse uma ladeira, sabe? Tipo, muito surreal. E aí em vários momentos assim. Tipo, o bom é que eu fiz essa viagem com a Gabi. Porque se eu tivesse feito com qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente não ia ter se divertido tanto, sabe? A gente, eu quase caí. Gabi quase caiu. E a gente ria. E a gente ficava tipo assim. E eu falava, ai Gabi, não aguento mais. Eu preciso parar pra descansar. Ela parava comigo. Mas assim, a gente... Em momento nenhum a gente ficou estressada. Ou falando besteira, sabe? A gente tava o tempo inteiro meio que se dando força ali. E cara, foi uma trilha muito engraçada. Porque assim, em todos os momentos a gente achava também gente descendo. Porque a Praia do Sono, né? Muita gente, tipo, tá em Paratia e vai pra Praia do Sono pra curtir o dia na praia, né? Conhecer a praia e depois a gente volta. E a gente viu muita gente voltando. E aí o pessoal, sabe? Se encorajava no meio da trilha. Tipo, ai vai, você consegue. Só falta mais um pouco. Não sei o que. Tudo mentira. Mas de todo mundo, tipo, encorajava assim. Não, vai, você consegue. Você consegue. Tal. Falta só mais um pouco. Vai dar tudo certo. Tal, tal, tal. Feliz ano novo. Gente, eu cheguei a beber água de desconhecidos. Eu tava, tipo, cansadíssima na trilha. Nossa, a água já tinha acabado. E aí tinha um casal sentado numa pedra. E eu lembro que eu falei, tipo, eu tava assim, acabada. Acabada. E aí eu lembro que eu olhei assim. E eles estavam com duas garrafas de água. Aí eu falei, ai gente. Aí eu falei, oi, não sei o que. E a gente falava com todo mundo, né? Na trilha todo mundo se falava. E aí eu virei e falei, olha. Você se incomoda de me dar um golinho dessa água? Imagina se fosse hoje em dia, gente. Nesses tempos que tamo vivendo. Aí eles falaram, não, claro. Pode beber. Fica à vontade. Não sei o que. Bebi a água da garrafa. Foi de desjuízo. Ai, essa trilha foi muito engraçada. Aí, beleza, né? Depois da nossa eximora e quarenta lá nessa trilha. Tem umas fotos que eu vou pedir pro Vicente colocar aí. Ah, não. Ai, dessa trilha foi épica. Épica. E chegamos, enfim, depois disso tudo, chegamos à Bendita Praia do Som. A gente chegou, o nosso camping era um dos primeiros, graças a Deus. E a gente já foi falar, né? Com o dono do camping, mostrando a nossa reserva e tal. Aí ele falou que a gente podia montar a barraca em qualquer lugar. Eu lembro que nesse momento a Gabi virou pra mim e falou assim, Ju, você já montou essa barraca antes? Eu acho que ela... Não, acho que a Gabi já sabia que eu não tinha montado. A Gabi sabia ou não sabia? Não sei. Mas, enfim. Eu nunca fazia a menor ideia como montava. Ah, eu acho que ela sabia sim, porque eu acho que ela viu um vídeo. Enfim, graças a Deus era fácil de montar. Só que assim, a gente chegou, tipo, suado pra caramba. O tênis. Nosso tênis tava acabado. Tava, tipo, só lama. Eu lembro que a gente chegou e já foi montar a barraca, né? E a gente conseguiu montar a barraca. Foi tudo tranquilo. A gente montou a barraca. E aí, logo depois, a gente lavou o tênis. Botou o tênis pra secar. E, enfim. Molhado ele ficou por bastante tempo. E esse ano novo foi, assim, uma coisa de energia pura, assim. Eu vou falar também um pouco dos contras depois, né? Mas vamos falar dos prós primeiro. A Praia do Sono, ela tem algumas outras praias que você pode acessar de trilha, né? Mas como tinha chovido muito, e essas trilhas são um pouco mais demoradas e dizem, né? Que é um pouco mais perigoso. A gente não fez. A gente fez as trilhas pra cachoeira. Então, a gente conheceu as cachoeiras. E... E... E o dia era basicamente ficar na praia, relaxar, escutar música, passear, ir nas pedras, ir na cachoeira Ai gente, foram dias assim, ai o celular não pegava E eu acho que esse é o meu melhor estilo de ano novo, sabe? Um lugar que não pega tecnologia, que você realmente tá conectado Pra quem me conhece sabe que assim, pra mim, as duas ocasiões do ano que eu mais amo são festa junina e ano novo E a festa junina, eu amo festa junina, não sei de onde vem isso Mas assim, eu amo as músicas, eu amo a dança, eu amo a interação que as pessoas têm umas com as outras, sabe? A questão da quadrilha, das brincadeiras Eu acho uma energia assim de unidade, de família, sabe? De, sei lá, eu acho maravilhoso a festa junina E o ano novo pra mim é um momento muito importante de renovação de ciclo Então assim, eu não gosto muito de passar ano novo em festa com um monte de gente que eu não conheço Porque eu acho que é um momento muito de troca de energia, sabe? Tipo, eu acho que é um momento que... Ah, eu acho que é um momento assim, de muita conexão, sabe? De muita reflexão pro que passou, o que tá por vir, o que você quer pra aquele novo ano, pra aquele novo ciclo Então assim, todas as experiências que eu já tive com festa ou praia Sempre tinha uma briga, alguma coisa assim agressiva, sabe? E aquilo me fazia muito mal, me faz mal ainda Só que principalmente no ano novo, que é um momento tão importante pra mim É uma coisa, é um momento que eu não quero ter, sabe? Eu não quero ter esse tipo de vibe na minha mudança de ciclo, sabe? Na mudança de ciclo que é até mais importante do que o aniversário pra mim Então já tem bastante tempo que eu prefiro passar dessa forma, assim Na natureza, ou então viajando com poucas pessoas Pode até ter tipo assim, amigo de amigo Mas não tem assim, gente de fora, sabe? Gente que tipo, pagou ingresso pra estar naquela festa, enfim E foi realmente isso, assim Foi uma conexão absurda, mesmo antes do ano novo Porque a gente passava tipo, todo o tempo na praia Nas pedras, conversando, refletindo Eu lembro que esse ano a gente fez um mapa dos sonhos Que eu aprendi com a Isa E eu posso só deixar aqui embaixo como que faz Aí você coloca o seu nome e você puxa, né? Algumas coisas que você quer realizar Então foi muito importante E esse ano novo, assim, foi maravilhoso Lembro que na noite mesmo do ano novo foi muito engraçado Porque a gente foi dormir cedo E a gente falou assim, ah, vamos dormir E na hora do ano novo, a gente... Antes do ano novo, né? A gente vai, levanta, comemora e tal E depois volta E foi muito engraçado Porque eu dormi e aí eu tava com muito sono A Gabriela ficou tipo, acorda, Ju Vai dar ano novo, vai dar ano novo e tal Eu acordei, a gente foi pra praia E eu fiquei na praia Sei lá, gente, acho que até menos de 10 No máximo E eu falei, ah, Gabi, vou voltar pra dormir E a Gabi ficou lá na praia mais um tempo Fazendo as reflexões dela de ano novo E eu voltei pra dormir E foi, assim, um ano novo incrível E eu acho que foi mais incrível Porque ele não durou aquele momento Aquela passagem de 11h59 pra meia-noite, sabe? Foi todo o... Toda a viagem pra mim foi um ritual de ano novo Foi muito especial E se eu pudesse recomendar Recomendo muito o ano novo lá Recomendo muito que vocês passem em algum lugar, assim, de natureza e tal E a única coisa que eu tenho, assim E agora falando um pouco dos contras, né? Desse ano novo Tiveram poucos, tá? E o que eu vou falar aqui é mais de experiência, assim, mesmo De bobeira também Mas nada que tire, né? O quão foi especial esse ano novo pra gente, né? Pra mim Pra Gabi também Então foi muito, muito bom A primeira coisa Foi total Besteira minha, né? Uma coisa que eu dei mole mesmo Que a gente fazia assim Nesse camping que a gente ficou Eles têm lanchonete E a gente sempre tomava o café da manhã lá A gente levou, tipo, miojo, macarrão Essas coisas pra fazer no almoço E a gente lanchava lá Então a gente tomava o café da manhã E a gente também comprava alguma coisa pra lanchar de noite Normalmente E aí a gente sempre tomava o café da manhã E como a gente sempre tomava o café da manhã lá A gente meio que falou assim Ah, Gabi, então vamos fazer assim Um dia você paga, outro dia eu pago Que aí não precisava ficar dividindo Tipo, ah, vou pagar parte tal Você vai pagar tal parte, não sei o que Eu falei, um dia você paga daí Outro dia eu pago daqui Beleza, a conta sempre tava dando a mesma coisa Porque a Gabi, a gente sempre pedia a mesma coisa Eu pedia pôr na chapa, pôr na escala Ela pedia lá, não lembro E a gente sempre dava o mesmo valor Nenhum momento eu desconfiei de nada E aí Eu Não sei em que momento Que a gente tava, eu acho que em outra Outra lanchonete, outro dia E a gente comentou alguma coisa Sobre o na escala E aí a Gabi falou assim Nossa, eu acho que foi assim que a história aconteceu Gabi comenta aí se eu tiver colocada E aí a Gabi comentou Tipo assim Nossa, o valor do na escala Que dava pra você comprar e fazer o na escala Tipo, bem mais barato do que você paga lá Aí eu fiquei Quanto que é o na escala? E aí, gente Eu descobri que eu estava pagando Nada mais, nada menos que 10,50 no na escala Você acredita nisso? 10,50 no na escala, gente No copo de na escala Não era nem no No pacote de na escala, não No copo de na escala Eu estava pagando 10,50 Eu falei, Gabi, ela sabia disso? Aí ela sabia Eu vi lá que era 10,50 Eu falei, Gabi, como que você não comentou nada Que eu estava pagando 10,50 Num na escala Ela falou, gata, achei que você soubesse Porque tava lá no menu e tal Eu falei, garota, claro que não Tu acha que ia pagar 10,50 no na escala, gente Que isso? Nem se eu fosse rica Se eu não sou pobre, então Vou pagar 10,50 no na escala Enfim E eu reparei que Tipo, em todos os outros lugares O na escala é bem mais barato Então eu não sei De onde que eles tiraram Que eles poderiam cobrar 10,50 no na escala Se o resto da praia inteira Cobrar o mais barato do na escala Eu não entendi Essa aí Se um dia Campo em Marimbar Se você estiver vendo esse vídeo Por favor, comente aí embaixo Por que é tão caro no na escala? Não sei Não entendi Enfim Esse foi um ponto O ponto 2 É Questão de Quantidade de gente Muita gente Nesse ano novo E assim Eu esperava realmente Mais vazio E uma coisa que Teve Assim Não foi perto De onde a gente estava Mas Tinha uma rave De ano novo E parece que ficou bem cheia Porque o barulho Ficou a madrugada inteira E assim O que que atrapalhou? Na verdade O meu ano novo Não atrapalhou De fato Porque a gente passou na praia Não tinha Tipo Tinha bastante gente Passando lá Mas assim Cada um As vibes Eram muito diferentes De uma praia Tipo Praia do Recreio Praia da Barra aqui do Rio Eram as pessoas Lá fazendo as suas Confraternizações Fazer a fogueirinha Seus rituais Todo mundo meio que Na paz Assim Tipo Tocando violão E tal Não sei o que Só que Por exemplo Pra você Aproveitar a cachoeira E tal Não sei o que Ficava muito cheio Então assim Tipo Se eu não conseguia Aproveitar 100% Da natureza Ali Você e a natureza Porque sempre As cachoeiras Estavam muito cheias Muita gente E tal Nada que tire A graça Do lugar Mas assim Eu Quando eu retornar Pra Praia do Sono Eu quero retornar Num momento Que não seja Feriadão Então eu quero Realmente ver A vibe Do lugar Sem aquela Muvucada Sabe Sem aquele Tanto de gente Eu realmente Quero Explorar Assim A Praia do Sono Mais vazia Como é muito Grande Tipo Na praia Mesmo Você não Sente Isso Porque a praia É bem grande E porque Tem vários Campos Tem pousada E tal Então Não fica Tudo no mesmo Lugar Então assim Na praia Não fica Aquela super Lotação De bando de gente Na praia Mas Nos lugares Assim Tipo Cachoeira E tal Eu senti Isso E O outro ponto É que foi na volta E a volta Eu vou contar aqui agora Bom Eu e a Gabi A gente ia voltar Dia 2 Então eu consegui Não voltar A trabalhar dia 2 Eu ia voltar A trabalhar Só dia 3 Então eu falei Ah Gabi A gente pode ficar Lá até dia 2 E comprar o pacote Que vai até o dia 2 E a gente aproveita Porque muita gente Vai embora no dia 1 E aí beleza Até aí tudo bem E aí no dia 1 A gente resolveu Dar uma volta Pra ver Como que era A questão do bar Pra voltar Eis que A gente passou No dia 1 E tinha gente Tipo que tinha Madrugado Na fila Ou seja No ano novo Tinha madrugado Na fila Pra poder voltar Dia 1 E a fila Era quilométrica Gente A fila tipo Era quilométrica Vicente Bota o vídeo aí A fila A fila era enorme E tipo Parecia que não acabava E o pessoal E o pessoal falava Tipo assim Ah é assim mesmo No ano novo Você tem que Tipo madrugar Pra você conseguir voltar A fila fica imensa E tinha um monte de gente Que já tava meio que ali Sabendo que não ia conseguir Voltar de primeiro Por conta daquele Daquela questão Que eu falei Como é o condomínio fechado Eles tem horário Pra parar de circular o bar Então acho que era tipo 5 ou 6 horas da tarde Encerrava E não podia mais sair bar E aí Eu e a Gabi A gente ficou Cara Como que a gente ia fazer Pra voltar amanhã Tipo A gente precisa Vir De madrugada E a gente decidiu Que a gente ia Fechar a nossa barraca Ia tomar banho No camping De noite A gente normalmente Tava tomando banho De tarde Porque era a hora Que ficava mais vazia E a gente falou Cara Vamos tomar banho de noite A gente fecha a barraca E dorme Na areia Na fila E foi isso Que a gente fez A gente Tomou banho Ficou arrumado A gente foi lá Fechou toda a barraca Organizou tudo E a gente foi pra fila Com tudo Na noite Do dia Primeiro Já tinha Acho que Duas Galeras Assim Na frente da gente Então a gente Era a terceira Da fila Não a terceira pessoa Mas era O terceiro grupinho Da fila E a gente Simplesmente Botou Bastante agasalho A gente Usou Uma canga Da Gabi E Com um monte De Casaco Um monte de coisa Em cima Eu lembro Que eu tava Com uma calça Que ficava Um pedacinho Assim Da minha perna Pra fora E gente Um pedaço De tecido Nunca fez tanta falta Porque aquele pedacinho Tava gelato Imagina gente Você dormia na praia Tipo Em cima de uma canga De madrugada Fazia muito frio Muito frio Muito frio Tipo A gente nem conseguiu Dormir direito E aí A parte boa Foi que eu vi O nascer do sol Amo ver O nascer do sol Então fiz um time lapse Lá Do nascer do sol E foi incrível Gente Foi uma viagem Assim Energizante Renovadora E tal Mas eu tenho Uma dica Pra te dar Se você estiver Indo pra praia do sono E for feriadão Se organize Se organize Eu até conversei Com algumas pessoas E falaram Que em feriados Normais Que não são Ano novo Carnaval E tal Fica bem mais de boa Mas o que eu aconselharia É assim Ir com o menos O menos possível De coisa Pra conseguir Levar Se for fazer trilha E tal Se tiver sol Ou tipo Tempo nublado É até melhor Mesmo ir de trilha Porque aí você não tem Esse estresse Eu sabia que eu não Podia voltar de trilha Porque eu não ia aguentar Tipo ir Eu voltar de trilha Pra mim E já foi ótimo E eu com certeza Faria trilha de novo Mas sem aquele Tanto de peso Aquele tanto de bagagem Que a gente tinha E aí foi isso A gente conseguiu Pegar o barquinho No dia 2 Lindas e belas Acho que O barco começava a sair Tipo 9 horas E 9 e 5 A gente já tava no barco Voltando, né Que a gente era realmente Uma das primeiras Ali E a gente já tava voltando No 9 e 5 A gente volta E aí sai nesse condomínio E aí nesse condomínio Tem uma van Que leva até a portaria Né Então o condomínio É chiquérrimo Tem tipo Campo de golfe Enfim É bem chique Então também é divertido Você ficar na Na janelinha ali Da Kombi Olhando Os casarões Então a gente conseguiu Passear o dia inteiro Em Paraty A gente deixou as bagagens Na rodoviária E a gente passeou o dia inteiro A gente começou a sair E foi tudo de bom Então Essa foi a história Gente Da Praia do Sono Que foi uma viagem Incrível Porém Com os perrecos Mas Eu sempre costumo falar Que viagem sem perrengue Não é viagem Onde é o meu pé? Ai Plantinha Assassina Ai, caralho Como é que a gente chega aqui, não? Não, eu tiro aqui mesmo Pra baixo E aí Oi Ai Boa Ui, olha lá Melhor Essa foi a história Do nosso ano novo Espero que vocês tenham gostado Opa Essa foi a história do nosso ano novo Espero que vocês tenham gostado Se gostou da história Já se inscreve aqui no canal Curte o vídeo Assina o sininho da notificação Pra não ficar por fora de nada Porque vem muitos outros vídeos por aí Muitas outras histórias E é isso Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau